E vocês pensam em desafiar outro lugar, tentar encarar como outro desafio uma outra praia, além de Nazaré? Vamos querer voltar pra lá de novo, como você falou, já vi que tem que melhorar alguns pontos e tal, pra poder fazer uma performance legal. Voltar pra fazer melhor, né? Hawaii, tem que pensar em... Cara, eu penso sim, cara, sabe que essa Nazaré assim que eu fiz agora, eu tava meio apagado, né? Eu já tenho 43 anos, tenho três filhos, né, cara? Então você imagina, eu já tava meio que, sabe, me aposentando, assim, né? Aquela fase difícil, barrigudo já, adorando uma cerveja, aquele negócio, ter compromisso de trabalho, né? Enfim, né? Mas, cara, esse Nazaré deu um gás aí pra gente, percebi que dá, né, cara? E o fato de ter um parceiro também, que isso faz toda a diferença, né? Você não encarar isso tudo sozinho, né? Ter aí um parceiro de treino, um parceiro de desafio. Então eu penso sim, cara, eu penso em ir pra outros lugares, desbravar outras zonas grandes. É que na verdade vocês tem que ver uma onda mais volumosa, assim, né? Não tão em pé com o pipeline, não dá, né? Não, os caras tão surfando em tiopo de foia. Tiopo já seria... Pegando tubo, eles tão surfando lá. Tá louco. Então os caras tão surfando lá. Pegando tubo, já mostrando que é possível pegar tubo de foia. E algum slab, assim, vocês têm vontade também, tipo, The Box? É, na Tasmânia, também acho que tem umas zonas também bem cracudas lá mesmo, assim. Na Tasmânia, na Namíbia, né? É, aquela região ali, né? Putz, ah, vontade a gente tem, né, cara? Com foia, o foia, dá pra surfar uma onda dessa? Não, acho que de foia... No slab não rola. Os caras tão surfando no Tia Rupo, né? É, que é uma onda quadrada ali, já. Então eu acho que é possível, né, depende da atitude e equipamento certo. O cara tendo uma asinha bem pequena, pra aguentar a velocidade ali e a atitude, né? Isso é uma experiência legal, né, cara? Tia Rupo é loucura. O cara fala, tu quer morrer hoje nas aulas? É, Tia Rupo é loucura. Até então, só os locais lá que tão surfando lá de foia, mas já tão. Tem um cara quase saindo do tubo, ele saiu e caiu, mas ele saiu. Quase, mano, tá loucura que esse cara não sofreu, né? Tu acha que essa vida tá difícil, imagina o cara... E tem uma experiência enorme lá, né? Conhece a onda como ninguém, né? Você vê que ele também não conseguiu sair, ficou ali na portinha, né? Tanto no foil, quanto lá no Tauim, vocês fizeram uso do strap ou não? Uma cordinha ou... Não, de Nazaré? É. Não, não pode. Não te arrasta, né? É. E nem aguenta, nem tem que... Eles usam o strap e os caras que vão na remada usam. Tá batendo até o campeonato do Gigantes lá, mas até o português lá, o garoto Tony Laureano, ele tinha saído, ele tomou uma vaca sinistra nesse dia aí e ele ainda falou, ele falou brincando lá, ele tava lá na marina, ele tava falando, cara, eu tô com a perna tá uma maior que a outra, porque da esticada que deu o leste com a prancha pesadona, né? A prancha de remada lá tem no mínimo uns 10 pés, né? Então, cara... Imagina o tranco que não deu na perna dele. Melhor que não, né? Porque até mesmo talvez possa voltar em você a prancha, né? A prancha pesada, pode te machucar. Sei lá, velho. Eu acho que o strap é uma coisa assim, mais pra... Aí é assim, velho. O foil eu uso quando eu tô na remada, no meio da galera do crowd, aí eu apto por usar, apesar de eu não gostar, atrapalha o foil. O foil quando tá a prancha voando, então o leste, se ele não for um leste mais curto, ele vai ficar pegando na água, isso vai te atrapalhar, né? Vai te dando uma chicotada, né? Assim, ele vai ficando... Ô, Tico, você falou que quando você entrou lá pra fazer o Tauin, algumas ondas você hesitou em ir, né? Você falou, não, essa não, tal... Mas você não pensou em nenhum momento em desistir, né? Você falou assim, não, eu vou surfar. Cara, desistir não cheguei a pensar, mas pensei muitas vezes assim, pô... Cara, primeiro, né, vou na segurança, vou numa onda assim que eu me sinto... Me sinta confortável, né? Eu lembro de algumas ondas assim, eu tá na corda, e uma coisa que eu evitei assim de fazer, que eu percebi que não ia me fazer bem, era olhar pra baixo da onda. Porque, pô, sei lá, eram prédios assim de cinco, seis andares assim de altura, né? Em média, talvez até mais, e que se eu ficasse olhando pra trás, aquilo ia mexer com a minha... Com a minha vida, com o psicológico, e meu psicológico ia abalar, então foi uma das coisas assim, eu procurei e não olhar. É... Que Nazaré tem esse... Acho que tem isso de... De fascinante. Você sabe que pegou uma onda grande, você desce, mas você não olha pra trás. Não quer ver o tamanho dela. É, você não olha pra trás. Não quer ver depois, né? Então, aí, depois, você fica impressionado. Você fala, cara, eu não acredito que isso foi uma onda tão grande, né? Você vê, por exemplo, o piloto, né, que vem com aquela cara assim, fala, Nossa, que alegria, eu te botei na da série, essa era a grande, mas você não tem ideia. Você vê a velocidade, você sabe que você tava rápido, sabe que desceu bastante, mas você em nenhum momento olha pra trás, né? Acho que poucas pessoas ali têm o sangue frio de olhar pra trás, né? Porque a espuma é uma coisa... Nem dá. Nem dá pra tu virar. Nem dá tempo, né? Porque você tem que olhar pra frente pra não... Pra olhar... É uma pista, né? Até mesmo, uma onda normal, se você vira, você muda a sua direção. Também, é o pescoço, manda, né? É verdade. No surf, ou qualquer outra modalidade, na capoeira que eu pratiquei, você, o teu pescoço tem que comandar, entendeu? Você dá um salto, um mortal. Se você olhar pro lado, tu vai sair de lado. Se tu olhar reto, tu vai reto, é. Tanto quando eu recebi as imagens, assim, cara, no dia, a gente tava até no carro, né? Pô, eu não acreditava. Falei, cara, não sou eu, me conto. Peraí, cara, não, é mentira, cara. Essa onda, não. Tem alguma coisa errada, cara. Amplia a foto aí pra ver se eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.